E no bastidores ela se trocava Com aquele orgulho de quem não diz nada E no seu ouvido deu uma sussurrada Uma noite comigo pra sempre cantada Gata, o seu brilho, mano, é só você que tem É bem resolvido e não paga babão ninguém O seu cheiro que me deixa Tô na correria da minha vida Cê quer vários bares e várias opções de mina Mas quando cê chega, mano, me hipnotiza Me faz eu parar pra pensar que sou pai E querer só você, menina